Bom galera, neste vídeo vou ensinar vocês a como bloquear e desbloquear as pessoas no WhatsApp, tá? Primeiro, vamos bloquear, tá? Bom, vou selecionar qualquer pessoa aqui só pra demonstração mesmo. Vocês vão apertar aqui no nome da pessoa. Vamos abrir aquela configuração, tá? Vamos abrir a configuração, vai vir em mais, vai vir aqui ó, bloquear, opa, deixa de novo lá, bloquear, tá? Aí vocês vão vir aqui e dar ok, bloqueou, tá? Tá bloqueado agora, tá? E pra desbloquear, a gente vai vir no mesmo lugar, fazer a mesma coisa, tá? Só que no lugar de bloquear vai ter escrito desbloquear, vai vir aqui e desbloquear. Tá? E esse é o modo de desbloquear a pessoa. E se você quiser desbloquear uma pessoa que faz tempo que tá bloqueada? Bom, a gente vai vir aqui em configurações, vai vir em conta, tá? Privacidade. Vai vir aqui em privacidade. Tá? Como aqui tá aparecendo, tem uma pessoa bloqueada só, tá? Que é esse número aqui, eu não sei quem é, tá? Eu vou tá apertando em cima dela e vai aparecer aqui ó, desbloquear, tá? Bom galera, é só isso, tá? Espero que tenha gostado, qualquer dúvida é só deixar aí no comentário, tá? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.